Olá, pessoal! Vamos agora esclarecer uma dúvida de um inscrito do canal, uma dúvida que eu também já tive em relação a circuitos elétricos. E a dúvida é a seguinte, por que no cálculo da potência aparente complexa temos que multiplicar tensão elétrica pelo conjugado da corrente elétrica? A grande questão aqui é o porquê do conjugado complexo. Vou explicar detalhadamente. Vamos agora fazer uma contextualização. A questão que eu tinha enviado e alvo da pergunta era a seguinte, considere um circuito elétrico alimentado por uma tensão alternada senoidal de valor 20 volts, ângulo 50 graus. E nesse circuito, a corrente elétrica total tem valor 3 amperes, ângulo 20 graus. E era solicitado a potência aparente complexa. Uma questão de concurso. Nesse caso, para o cálculo correto, temos que multiplicar os fazores. Tensão pelo conjugado da corrente elétrica. Mas o que significa o conjugado de um número complexo? Significa o número complexo com a defasagem angular com sinal trocado. Nesse caso, a corrente elétrica será 3 amperes mais a defasagem angular com sinal trocado. Agora, menos 20 graus. Pronto. Podemos fazer a multiplicação. Multiplicando tensão pelo conjugado da corrente elétrica. Como fazemos essa multiplicação fasorial? Multiplicamos os módulos, 20 vezes 3, 60. E fazemos o somatório das defasagens angulares. É o somatório fasorial. Somar 50 com menos 20. Na verdade, é 50 menos 20. Resultado aqui, 30 graus. E a potência aparente complexa, correta, é 60 VA, defasagem angular, de 30 graus. Mas o que significa isso? Significa um triângulo de potência com potência aparente 60 VA e um ângulo de defasagem de 30 graus. Simples assim. E a partir desse triângulo, podemos calcular o fator de potência e também potência ativa e reativa. Mas ainda não respondi à pergunta, por que se utiliza o conjugado da corrente elétrica? Observe o seguinte. Temos aqui o triângulo das impedâncias e o ângulo de defasagem θ. Podemos transformar o triângulo das impedâncias no triângulo das potências. E o mais interessante é que no triângulo das potências, o ângulo de defasagem permanecerá o mesmo. Ângulo θ. Esse é o ângulo do fator de potência. E ele significa a diferença angular. Ângulo da tensão menos ângulo da corrente elétrica. Vamos, então, explicar o porquê da utilização do conjugado. Observe aqui uma tensão elétrica de valor V e defasagem θV. Corrente elétrica, valor I e defasagem θI. O ângulo do fator de potência valerá θV menos θI. E ele deve ser o mesmo no triângulo das impedâncias e no triângulo das potências. Vamos, então, calcular a potência aparente do jeito errado, não fazendo o conjugado da corrente elétrica, multiplicando o fasor tensão pelo fasor corrente elétrica. Multiplicamos os módulos, tensão vezes corrente elétrica e somamos as defasagens angulares θV mais θI. E isso está errado. Por quê? Porque a defasagem angular correta é θV menos θI. E obtivemos o somatório. É por essa razão que utilizamos o conjugado da corrente elétrica, para que tenhamos o sinal da subtração entre a defasagem da tensão e a defasagem da corrente elétrica. Fazendo agora o cálculo correto da potência aparente, multiplicando o fasor tensão pelo conjugado do fasor da corrente elétrica, teremos o ângulo correto θV menos θI. E esse é o cálculo certo. E essa é a resposta do porquê utilizamos o conjugado da corrente elétrica no cálculo da potência complexa, para que possamos calcular corretamente a defasagem angular. Já está bem explicado. Vamos agora fazer o cálculo na prática, correto e errado, e vamos ver as implicações. Já vimos que o cálculo correto da potência aparente complexa é o produto do fasor tensão pelo conjugado da corrente elétrica. E o resultado do cálculo foi o triângulo de potência com potência aparente 60VA e defasagem angular de 30 graus. Vamos fazer agora o cálculo errado, apenas para comparação, multiplicando tensão por corrente elétrica. O aluno esqueceu do conjugado. Fazendo essa multiplicação, vamos obter uma potência aparente e complexa de 60VA. Observe que o módulo da potência não muda, mas houve uma mudança na defasagem angular. E isso altera tudo. A defasagem angular vale 50 mais 20, 70 graus. Teremos um triângulo de potências totalmente diferente. A potência aparente é a mesma, como eu falei, 60VA, mas a defasagem angular é de 70 graus. E essa defasagem de 70 graus modifica tudo, todo o triângulo de potências. No cálculo correto, o fator de potência vai ser cosseno de 30 graus e valerá 0,87. Enquanto, no cálculo errado, o fator de potência, que será cosseno de 70 graus, vale 0,34. Dessa forma, percebemos a grande diferença do cálculo correto para o cálculo errado da potência aparente complexa. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um forte abraço e bons estudos!